Música Bom dia, meu nome é João Pedro, eu vou ensinar as partes do violino. Essa parte daqui de cima é a voluta, é o cavaleiro que divide essas duas áreas, é a queixeira, aqui, o espelho onde a gente põe os dedos, é, as cordas, Mi, La, Ferro, Sol. É, aqui essa vareta, é, essa parte branca é a clina, que a gente cavala, e a gente chama isso de A. Aí, agora eu vou tocar uma parte do cânone. Música 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 Música